Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Amendoim tipo japonês Dori, 90 gramas, preço R$ 2,99, snack mais tradicional, petisco crocante é salgado, amendoim coberto por uma casquinha crocante, levemente salgada e temperada, textura agradável e diferenciada, a textura da casquinha crocante é o grande diferencial, ela é firme e quebra facilmente na boca, o sabor do amendoim é bem equilibrado entre o salgado e o sabor neutro da cobertura, snack clássica, praticidade e é ótimo para festas, reuniões, para petiscar, contém teor de sódio considerável, no entanto, não é recomendado para consumo excessivo diário. Música 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 Música